Olá, tudo bem? Vamos falar hoje, então, das dicas de como ajudar a criança a sugar no canudo. Primeira coisa, vamos pensar na questão da segurança. Se a criança começa a aprender a sugar no canudo e começa a se engasgar, é comum isso acontecer nesses primeiros dias de treino. Depois, se se mantém esse nível de engasgo, de tosse com líquidos, é muito importante a gente procurar um atendimento fonodiológico para ver se tem alguma incoordenação motor oral que está causando essa dificuldade de deglutição dos líquidos, porque o líquido desce muito rápido e, às vezes, a língua não consegue organizar esse alimento, esse líquido, sem ele escorrer sozinho, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é a segurança. Agora, a gente precisa de alguns itens. Primeiro, um babador, porque nós vamos fazer uma sujeira. Aí, a gente precisa de algum recipiente, eu pintei a aguinha de azul para ficar mais fácil, para vocês verem, que a gente aperte e que sai a água. Então, que a gente aperta e que vai sair a água para a criança sugar. Então, a gente vai colocar a criança sentadinha, sempre muito bem estruturada, né? Se ela não tem controle de pescoço, é mais difícil para ela sugar e provavelmente há um risco maior para ela. Aí, a gente coloca o babador e a gente mostra para ela que aqui tem água e que nós vamos colocar na boca dela. A gente provavelmente precisa botar água na frente dela para ela ver que esse recipiente tem aquilo que ela já está acostumada a tomar na mamadeira. Pode ser leite, pode ser água, o que vocês preferirem. E aí, a gente coloca na boquinha da criança e vai apertando. E ela não vai sugar, ó, que nem essa minha boneca aqui, ó. Ela não suga, porque ela não sabe como fazer esse movimento de puxar como se fosse um beijo. Então, a gente vai dizer para ela, ó, ela tem que fazer que nem um beijinho, ó. Se ela não consegue fazer isso nem com a gente colocando o líquido na boca dela, a gente vai fazer isso várias vezes até que a gente veja algum movimento. O que acontece é que quando a gente coloca esse líquido, a gente precisa ter o cuidado, porque a gente não pode jorrar na boca e sim fazer um leve apertão para não ficar saindo muita coisa e daí ela vai se engasgar mesmo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, que é muito importante. Uma coisa que a gente vê é que nós tentamos umas duas vezes e não dá, aí, ah, não funcionou. Tem que se manter fazendo por mais algum tempo. Uma coisa que é difícil é achar um recipiente que faça isso. Então, eu procurei umas alternativas para vocês, que é uma coisa muito fácil de fazer. A gente pega um desses aqui, que são daqueles antigos de mostarda, ketchup, e dependendo do tamanho desse furinho ali, a gente vai ter que adaptar um canudo que fique bem justo. Por exemplo, esse aqui não está justo, ó. Como ele não está justo, eu aperto e ele não sobe nada, ó, tá vendo? Então, a gente tem que achar um canudo que seja do diâmetro do buraquinho aqui, que fique bem apertadinho, né? Quando a gente aperta, ele vai sair bem direitinho a água para a criança. Mas, o que eu vejo que é mais fácil de encontrar? E naquelas lojas hospitalares, a gente encontra sonda. Aí, a gente pede para a pessoa do atendimento nos ajudar com uma sonda que caiba bem justinha nessa entrada desse recipiente aqui. E aí, quando a gente aperta, vai sair o líquido para a criança. E ela começa a ver que quando ela suga, vem. Mas, antes, a gente tem que mostrar para ela que vai ter água quando ela puxar. Então, essa é a minha dica de hoje. Caso vocês não consigam que a criança sugue no canudo, é importante a gente procurar o fonoaudiólogo que possa ajudar vocês com as técnicas específicas para ajudar a criança a sugar. Porque, às vezes, não é só uma dificuldade de entender o funcionamento do canudo, mas, sim, uma dificuldade de motor oral. E aí, que o fonoaudiólogo vai ajudar. Então, quando a criança não tem dificuldades específicas de sucção, ela vai conseguir usar essa técnica bem fácil. E a gente já pode aproveitar e substituir pela mamadeira, né? Vamos trocar a mamadeira agora nessa pandemia. O que vocês acham? Mandem esse vídeo para todo mundo que precisa dessas dicas. Porque nós precisamos ajudar as crianças a desenvolver melhor toda a parte motor oral que vai facilitar para a fala. Um beijo e até a próxima!